Chama, chama, começando mais um vídeo aqui, você sabe que é topada, que a banda voou, não tem boquinha não, estamos aqui com ele, nosso grande galo e o nosso vigilante Likugo, não é Likugo? É, já falei, olha lá o Likugo. Você é o quê? Vigilante. É, vigilante, açuleque, vigilante. Vigilante, é, vigilante. Muito bem, quem fala assim no agargo? É, bote quente nele, galo. É, velho, é, sua mãe. São vigilantes sem moral, se abrindo, mas... É, é o seguinte, hoje eu trouxe você aqui, sombra e água fresca, nós estamos aqui na parte da fazenda, que é pega de boi, entendeu? Depois você vai correr para os vaqueros lhe pegar, e a gente... Hein? Pega ali. O que foi? Hein? Não, eu estou dizendo assim, para a gente pegar o boi, né? Vai ser o carrapeta, né? O tal boi sai errai. É, aí a gente está aqui mostrando depois para vocês, né, aqui umas áreas, onde tocou aqui, Grande Dominguinho, Santânia, Nando Cordel, Luizinho Calixto, Zé Calixto, Elba Ramalho, todo mundo tocando aqui, Valdon, Tempista de Pousa, tudo aqui. Estamos sob água fresca, nessa mesa aqui de Caurâmica, né? É, Caurâmica. É o seguinte, Galo, azulejo que diga, não é azulejo, né? É, branco, não é pintado. A gente vai fazer o seguinte, o rejunto, quantos centímetros tem esse azulejo, Galo? 1,2 centímetros. Olha, errou 20 e pouco, né? Olha, 20, quase 30, né? Perguntou a gossura ou a espessura? O tamanho aqui é 20, né? E uma chave, né? 30 e uma chave, né? 30 por 30. Pronto. Aí nós vamos aqui fazendo o moído do seguinte, Galo, é fácil, a prova é o seguinte, você vai ser vendado, eu trabalho com venda, você sabe vender muito, não, eu trabalho com venda, esse negócio é pra vendar, vendar a pessoa. Aí nós vamos no seguinte, eu vou botar aqui os alimentos pra você cheirar. Cheira ou adivinha o que é, já ganha na hora o dinheiro de cada um, entendeu? Ó, ganhou, acertou, você já vai ganhando o seu dinheiro de cada um, entendeu? É. É. Ele gostou, não foi? Ele gostou, não foi? É bom. É. Vamos mais coisa, melhorando. Sempre faz dinheiro, sempre faz bem. É, ó, é o seguinte, nós vamos vendar você, eu vou trazer os alimentos, é fácil, é sentado, ganhando dinheiro na moleza. Cadizou, por exemplo, é uma nhanhanha, ó, é uma manga, é uma pitomba, né? É. É um caqui. Ó, e é. É, a pessoa vai dizendo o que é e vai botando o dinheiro na mesa. Vamos embora, bota a venda nele aí, meu segurança. É, a partir de agora ele não pode enxergar mais nada. Não enxerga nada, pode vigilar a coisa nele, no galo, valendo o dinheiro. Você pega e a gente que faz. Diga aí qual é a prova que você quer que o galo participe pra ganhar dinheiro. Ele merece. É um caba bom. Às vezes ele sai, o povo mete o pau por trás, mete. Mas ele não merece. Muitas vezes ele engole tudo calado. Putaria, caralho. Não, eu tô dizendo que o pessoal é maldoso com você. Bota coisa na sua boca e você aguenta calado. Não, 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 não. Não, não, não. Ninguém, não. Bora, bora. É o seguinte, pode ver não. Acertou, ganha. Você acertou. Por exemplo, eu trouxe aqui pra você uma doce cachaça, por exemplo. Aí você pitou. Pronto, já ganhou. Eu trouxe aqui pra você uma rumã. É rumã. Pronto, já vai ganhando dinheiro e acabou. Quem acertar mais ganha, depois ele curva, né? Se tirar a venda, perde. Não, se tirar a venda e perde tudo, não coisa não. Tapa aí os dois oi dele, né, ele curva. E não é não, menino? É. E dá pra falar com você. Tapa os dois oi. É. Ele agora é habilitado, né? Tá dirigindo tanto pelo oi de cá como oi cego. O oi do quimca. Ixi, Maria. Vamos pegar aqui pra ir. Vamos ver o galo. Já tá aí. Olha as coisas aqui, ó. Que nós vamos botar pra ele, ó. Nunca vi ganhar dinheiro tão fácil. A fruta que você sabe. É o cartão pra ter o olfato apurado. Ai. Isso aqui todo mundo sabe, né? Pra onde se vai. Isso aqui também tem outro negocinho pra abrir, né? Aqui também, ó. Um cheirinho. É. Um cheirinho. Ah, tem que deixar aberto. É. Um cheirinho estranho. É. E agora... Esse aqui também. É. Esse aqui é o principal. Mostrar pra vocês. Peraí, galera. Que eu tô mostrando pro povo. Pode tirar a venda, não? Não. Ah, esse aqui é o... E tem mais um ingrediente. Qual é? É. Qual é? Então, pessoal, a gente tá aqui. O galo já tá ali com a venda. E a gente vai conseguir fazer isso. É fácil. Eu acho fácil. Essa fruta aqui é fácil. Essa outra nem se fala. Essa outra aqui é um tempero que é fácil. Cadê, fruta? Tô pegando. Essa daqui... Isso aí eu tô comprando... Não. Maracuaram, né? Não, mas isso aqui... Isso aqui é o... É o... Ah, isso aqui é um negócio pra animais. Isso aqui é fácil também. Se ele não acertar, eu dou uma dica. Mas pelo cheiro, se ele já criou algum animal, ele sabe isso aqui. Esse aqui, eu vou ter que dar uma dica, porque... Se eu der uma dica, ele acerta isso aqui também. Eu sei qual é a dica que eu vou dizer a ele. Esse outro aqui é um negócio que tem muito em lanche. Menino, mas quando ele cheirar, ele vai saber. Eu tenho pra mim que tá fácil. Ao ser o dinheiro mais fácil que ele já ganhou, vai ser esse. Mas ele merece, né? É, né? Que é um cabra bruto. Né? É um cabra que tá assim. E esse aqui que é o prêmio surpresa. Que ele pode dobrar. Ele pode dobrar o cachê, o valor, entendeu? Cada fruta que acertar, o cara ganha cinquenta. Ah, atenção. Esse aqui tem um prêmio no final, que se você acertar, dobra o cachê. Vamos lá. Vamos começar com os mais fáceis. Certo? Essa fruta aqui é fácil demais. Demais, demais. Mas eu vou botar na sequência os mais fáceis que tem. Até chegar no que dobra o prêmio. Olha. Primeira fruta. Aqui. Essa é fácil demais. Cheira. Acertar essa. Ei, ele não pode pegar, mas ele adivinha o que é. Ah, então pronto. Mas essa daí mesmo sem coisa ele adivinha. Oxê, meu geraminha, que é a chá dele com a assadagem. É limão. Pronto. Já dei outra chance que não pode. Essa outra não pode pegar. Não pode tirar a mão da mesa. Cadê os cinquenta? Não pode tirar a mão da mesa. Viu? Eu vou deixar casado aqui, que ele acertou. Embaixo desse aqui. Agora esse outro. Esse é fácil, mas não pode pegar não. Mas você aí sabe. Ó, ó, ó. Esse aqui sabe. Goiaba. É! Acertou. Ah, sem. Mais cinquenta. Está aqui embaixo da goiaba. É, mano, a goiaba. Esse outro aqui. Eu vou botar para mim. Se você não acertar, eu digo a dica. Por cima. Ó. Alho. É! É, porque ó. Olha o cheiro do alho. Acaba sabe de longe. Esse outro aqui. Se você não acertar, eu dou a dica. Porque esse aqui. Esse aqui é. Eu acho fácil esse aqui. Peraí. Ó. Ó. Isso é ração de cachorro. É! Acertou! É. Esse daqui, eu vou primeiro para esse. Porque eu acho que esse aqui é mais fácil. Eu vou abrir aqui, né? Ah. Esse aqui não tem como não. Não, mas isso aqui é coisa de... É, deixa eu dizer. Se ele não é coisa, eu dou a dica. Peraí. Ó. Eu abri dentro do saquinho. Eu abri, ó. Cuidado, senão o chocolate entra no buraco da venta. Ai, ai. Chocolate. Poxa, ajudou. Foi, macho. Sem querer com descuidado. Se não, o chocolate entra no buraco da venta. Ai, ele acertou. Foi. Vamos para esse aqui. Esse aqui é um dos que eu acho mais difíceis antes do prêmio surpresa. 50, 100, 150, 200, 250 até agora. 250. Se acertar esse, 300. Se acertar o outro, dobra. Vai para 600, que é o prêmio surpresa. É, é, é. Não é nem ninguém. Peraí. Atenção. Ó. Vou dar uma dica. Deixa ele tentar, né? O senhor está ajudando demais o meu posto. É, ela pega um gizinho de carne de canazido. Né? Ó. Esse aqui é mais diferente, né? O que eu achei mais difícil de acertar foi esse aqui. Vou dar uma dica. Usa muito no Natal. Hum. Olha. Para fazer uns pratos que usam esses negócios. Um negócio parecendo um pão, né? É, tipo uns pão. Ele bota, ele é um pão bem famoso do Natal, que só vende na época do Natal. Bem famoso. Que bota esses bichos dentro. É. 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 Panetone. Pronto. No panetone tem um negócio que é, tem um de uva passa, tem outro de chocolate, e tem uns que tem isso aqui. Que é tipo umas frutas. Brigadeiro. Não. Dá para ele cheirar de novo? Isso aqui fica ali, tem uns que usa. É fruta. Você quer desistir? Fruta do cone. Não é aquela fruta ameixa. Não. Não. Escuta. É dois nomes, um, não é o nome da fruta, não. Não é o nome da fruta, não. Ele disse aqui, frutas, aí é... Frutas cítricas. Pronto. É como se fosse quase isso. Mas não é. Lembra cristal. Frutas. Eita, 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 porra. É fruta. Frutas. Cris. Cristalizada. É. É. Espera aí, falta o outro. Olha, está aqui, fruta cristalizada. Vem, não. Fruta cristalizada, esse é o mais difícil que tem, esse caquinho. Agora, o prêmio... Esse aqui é para dobrar o prêmio. Para 600. Esse aqui é para dobrar o prêmio para 600. Se adivinhar... Atenção. Dobre isso aí, é? Hein? Isso aí dobra, é? É. É de dobrar isso. Poxa. Ó, na região do Quimca, né? Ó. Tá vendo? É, não? É... O negócio fosse como um negócio como fosse de assadeira, né? Coisa de... Fui de frigideira. Cadê? É sebo de carneiro. Quase, ô, macho. Quase acertou. Não pode tirar a mão da mesa. Lembrando, né? Lembrando. Lembrando, né? Não pode tirar a mão da mesa para poder não perder o dinheiro, né? Ó. Eu acho difícil isso aqui, viu? É. Porque lembra sempre de carneiro. Não quer dobrar, não? Essa aposta. Triplicar, no caso. É. Se você acertar como é difícil, a gente vai para mil reais. Isso é um óleo, isso é... Isso é moço que está sentando. Mil reais. Ei. É óleo... Ó. Óleo de mamona. É óleo de mamona. Você acha que é óleo de mamona? Não, é óleo de mamona. É, não. Perdeu todo o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro, uma miséria. Eu já dei seis cento. Não, mas se... Se você quer parar, ou quer testar os mil? Que é mil, né? Não. Porque assim, no fundo, no fundo, a gente tem que arriscar. No fundo, a gente tem que ter coragem, entendeu? Porque senão, a pessoa... O senhor quer dar uma calibrada, mas pode ter que ajudar. É, porque... Não, eu estou dizendo, no fundo da gente, da alma, a gente tem que fazer, ser corajoso. Porque tem muita gente na vida, cara. Não, porque fulaninho ganhou alguma coisa, mas ele teve coragem. Não é só ter fé e conhecimento, não. Então, se não tiver coragem, você não arrisca. E se não tiver coragem, você não consegue arriscar, entendeu? Você não consegue arriscar. Por quê? Porque quem não arrisca, aquele cara tem que não arrisca... No petisque. No petisque, exatamente, né? Procura... Ou não vou arriscar não, vou ficar sem ser. Procure e achará. Bata e a porta se abre. Entendeu? Você tem que ir atrás. Você tem que... Você tem que correr... Olha, isso aqui, você já trabalhou com isso. Entendeu? Você já trabalhou com isso. Deve ter experiência. Você tem experiência, porque você não está se concentrando. Olha, olha. Isso é graça de... Isso é graça de... Eu vou dar uma dica. Você encontra... Graça de motor a óleo. Você encontra muito isso aqui em quem... Já esteve em mecânica, oficina, quem já foi, ó. É graça de... Terceiro sargento, né? Porque é o... A coisa de bicicleta, roda de bicicleta. Freio, né? Freio, oficina. Oficina, ó. Sinta, traga. Graça de freio, Drago. Corta, não? É. Vou arriscar, não. Acho que você quer. Atenção. Dou-lhe uma. Graça de... Isso é graça de motor a óleo. Graça de outro... Graça de outro... Não pode tirar a mão daí para valer o prêmio. Vou dar uma dica. Passa muito em oficina, em roda. Entendeu? É graça de... Passa mais no... Graça de motor. Passa mais no alimento para ele ver. Pode olhar, galera, para ajudar. Você pode olhar se quiser, tá certo? Pode olhar, olha. Olha. Olha aí, ó. Ei! Veja aqui, galera. É em roda. É porque é em roda. Tinha roda, entendeu? Não, porque... Isso é brincadeira, não. Isso é coisa de caba safada. Não, porque ele estava com a coceira. Isso é coisa de caba safada. Isso é coisa de arrombado. Ele estava com a coceira. Ele estava com a coceira. Ele estava com a coceira, quando ele frega o c... Isso é coisa de caba safada, rapaziada. Não. Não é coisa de homem, não, rapaziada. Eu sei, galera. Eu sei. Não é coisa de homem, não. Não é porque, galera. Porque ele estava com... Ele estava com... Com... Ele estava com a coceira, sabe? Mas era uma enxunha. Aí ele botou o pai que tinha a ver com roda. Eu dei a dica para você da roda, entendeu? A dica da roda. Você é um caba safada. É um tomador de filha, rapaziada. Ei. Não, você é filho de rapaziada. Mas você não sentiu, não? Você não disse que era de roda? Era de roda. Isso é coisa de caba safada. É coisa de filho de rapariga, cara. Mas era de roda, cara. Roda quando eu meti a mão na sua... Eu forro, pronto. Eu rodo a mão no pé do vidro. Aí você vai ver o que é coisa de roda. Mas ele... Eu não senti ele. Mas ele... Mas ele se limpou. Porque isso aqui... Era porque era uma roda. Não disse a você que era coisa de roda? Porque coisa de roda... Era coisa de roda. Foi bom porque você não estava com problema... Coisa de roda, rapaziada. Você estava com problema de sinusite. Olha. Olha como melhorou a sinusite. Ele não foi curto? Você depilou o seu ano ou não? Não. Ei, escuta, cara. Escuta, não é sério. Não dá pra... Oh, eu quero dizer que você... Isso é coisa de gente safada. Olha, você... Isso é coisa de filho de rapariga. Você não ganhou porque você desistiu. Você desistiu. Você foi desistir não. É TCC. Pode me dar um TCC. Não. Você que era valendo tudo ou nada. Bora, me Deus. Você está valendo tudo ou nada. Tudo ou nada. Ei, ei, ei. Cuida. Cuida, vai da cara de rapariga. Bora, me deu o TCC. Espera aí. Pode me ligar. Era valendo. Pode me dar meu TCC. Vai, vai. Ai, ai, vai. Dá o TCC. Era valendo tudo ou nada, é galo? Ei, galo. Ei, galo. É uma desgraça, rapaz. Oh, escuta. Não vale a merda nenhum dos dois. Cheira aqui para você se cheirar. Vou cheirar. Eu vou cheirar. Vou. Seu desgraça. Eu vou e me embora. Rapariga, que desgraça. Rapariga. Vem para cá, seu miséria, venha. Vem para cá. Galo, não está nem fedendo muito não. Seu filho de rapariga. E a gente botou na fonte. Agora não me deu 60 não. A gente botou na fonte, galo. Que botou na fonte, que botou na fonte. Ei, ei. Que botou na fonte. Que botou na fonte. É filho de rapariga, rapaz. Ei, galo. Isso é bom para a saúde. Isso é bom para a saúde, galo. É filho de rapariga. É porque... É filho de rapariga vocês dois. Não, galo. Ei, ei, galo. Eu gosto desse, rapaz. Ei, galo. É só uma cheiradinha, galo. Cheiradinha lá de graça, rapaz. Galo, tu sentiu, galo? Cheiradinha. Se ficou, sentiu a mão na tua cara. Tu mandou na fonte de rapariga, rapaz. É a fonte de rapariga, rapaz. É a fonte de rapariga. É a fonte de rapariga, rapaz. É a fonte de rapariga. Não vem com essa desgraça para cá, não. Não, galo. Se eles soparam para eles. Não vem com essa desgraça para cá, não. Você não viu. Não vem com essa desgraça para cá, não. Isso é bom para a saúde. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Isso é bom para a saúde. É bom para a saúde, galo. Não vem com essa desgraça para o cabelo nas tuas costas. Filho de rapariga. Tu é um tomador. Ei, galo. Ei, galo. Depois eu faço o piste. Foi 2,50, viu, galo? O que? Tu tá com satanás? Te manda 2,50. Não manda 60, não. Para ver se tu vai conversar com o diabo. Foi tudo arrumado. Foi arrumado, rapaz. Foi arrumado, rapaz. Foi tudo arrumado, safado. Filho de rapariga. Cacou. Ladrão safado. Ei, me respeite, viu, galo? Respeite. Rapaz. Ei, galo. Vai te matando, né? Caralho. Isso aqui é bom para a saúde, galo. É errado. Só para ter raiva, rapaz. Ei, galo. Galo, foi bom para a tua saúde. Pode se lascar. Tu tinha um problema de sinusite. Ficou bom. Ei, galo. Você vai falar o seguinte. Que aqui ele depilha o anel para você cheirar de novo. Não, não, não. Ei, ei, ei. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira, viu? Vai dar certo. Olha a brincadeira. Tu vai tomar a **** aqui. Acabou. Acabou. Quem pediu foi aqui o seguidor. Foi o seguidor, cara. Manda a **** do maluco. Realizado. Sinto. Mudir. É. Tomador **** de rapariga. Desgraça. Ei, querida. Está vendo aí? O galo fica desse jeito ele fazendo aqui. Negócio para ele se dar bem, né? É. 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 E outra coisa. Depois de tomar no anel, não adianta tomar mais outra actitude, né? E não está nem fadendo muito, não, né? É. Cada um pecado de amedonha. Curte. Compartilhe o vídeo. Diz qual é a tua cidade. Qual é a pegadinha que é que faça com o galo. Se inscreve aqui. Se inscreve no canal, não é não? Que cara derrota. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Foi, rapaz. Arregada. Não é todo dedo de fumante. Não é todo tambor de criapeba que fede feita a vira desse senhor, não. É um cara onde eu ouço. Acabou-se. Ih!